O que é a estrela que explodiu? Essa matéria em movimento emite todos os tipos de luz. Assim, podemos tirar fotos do resto da supernova em todas as diferentes cores da luz, como na luz visível e também na luz de raios-x. Nós do CTA olharemos a luz de raios-gama. Os restos de supernovas são muito importantes por vários motivos. Se não fosse pelas supernovas, a Terra não estaria aqui. Ah, que legal! As supernovas são explosões muito violentas, que liberam quantidades enormes de energia. Isso significa que as partes das estrelas que foram lançadas ao espaço podem se juntar para formar metais pesados, como o chumbo e também o urânio, usado em usinas nucleares. Eles só existem devido às supernovas. Outra coisa importante sobre supernovas é que a grande explosão acelera as partículas carregadas até velocidades altíssimas, muito mais rápido do que em qualquer acelerador de partículas feito na Terra. Nem mesmo o acelerador de partículas mais poderoso, o LHC, lá no CERN, pode fazer as partículas se mover tão rápido. Chamamos essas partículas aceleradas de raios cósmicos. Ah, então os raios cósmicos não são exatamente raios. Não, eles são apenas partículas muito rápidas. Os raios cósmicos bombardeiam a Terra. E pensamos que eles podem ter vindo dos restos de supernovas. Esses raios cósmicos são interessantes, porque nos ajudam a entender a formação das estrelas. Mas, na verdade, ainda não temos certeza de onde eles vêm e como se comportam no espaço. Ainda temos muito a aprender sobre os restos de supernovas, raios cósmicos e seus efeitos no espaço. O objetivo do CTA é entendê-los melhor, estudando os raios gamma para descobrir mais sobre a aceleração das partículas e seu efeito no espaço. Eu vou torcer para você descobrir muitas coisas legais. Ah, obrigada. Eu certamente vou tentar.